Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querido irmã, sexto domingo do tempo, Pascal. Já estamos nos preparando para Pentecostes, por isso a Igreja nos coloca, para todos os cristãos católicos, a alegria de meditarmos nas Sagradas Escrituras sobre a Pessoa do Espírito Santo. Sim, para que, meditando sobre a ação do Espírito Santo em nós e no mundo, possamos desejá-lo e assim preparar o nosso coração para a celebração de Pentecostes. Antes, porém, viveremos a alegria de recordar a ascensão do Senhor aos céus. Bom, hoje as Sagradas Escrituras, de modo especial, começando pelo Evangelho, nos coloca a presença do Espírito Santo como defensor, o Consolador. É o próprio Jesus que nos diz, Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da Verdade. Bom, quando o Senhor nos coloca sobre o Espírito da Verdade, sobre o Defensor, o próprio Espírito Santo, nos coloca dentro do contexto da importância de guardarmos os seus mandamentos. Sim, devemos aguardar os mandamentos do Senhor porque nós o amamos. E quais mandamentos? Sobretudo, devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Entretanto, um pouco antes, no Evangelho de João, um pouco depois, no Evangelho de João, no capítulo 15, o Senhor vai nos dizer, Amai-vos uns aos outros. Portanto, guardar os mandamentos do Senhor está ligado ao amor. Não apenas o amor a Deus, mas, a partir primeiramente do amor a Deus, amarmos uns aos outros. E aqui podemos compreender o mistério da ação do Espírito Santo. Porque, na primeira leitura, vemos Felipe, nas regiões da Samaria, operando milagres, prodígios, expulsando demônios, causando uma grande alegria àquela população. Uma alegria tão grande, um movimento tão grande da ação e presença do Espírito Santo, da ação divina, que esta notícia chega a Jerusalém. E, por isso, Pedro e João vão a Samaria para constatar e para também clamar o Espírito Santo no coração daqueles homens e mulheres. Já havia alegria de receber a graça de Deus. Pedro e João vão orar por eles para que recebam o Espírito Santo, para que esta alegria não apenas estivesse como uma alegria recebida, para que, como batizados, pudessem também proporcionar esta mesma alegria que estavam recebendo por meio da ação evangelizadora de Felipe. Ou seja, o Espírito Santo não apenas opera maravilhas em nossas vidas, mas nos torna também, nós mesmos, instrumentos para levarmos a alegria ao coração das pessoas. E é isso que nós, vendo no primeiro momento, nos Atos dos Apóstolos, podemos compreender que esta ação evangelizadora, a partir desta grande experiência observada na primeira leitura, temos a graça de, na segunda leitura, entender que existe também uma outra forma de experimentar o Espírito Santo e um meio também não menos poderoso que utilizado por Felipe para anunciarmos o Evangelho e levar as pessoas à experiência de conversão. Essa experiência de conversão é dada, sobretudo, para aquelas pessoas que, tratando de uma forma injusta, fazendo sofrer os discípulos de Cristo, fazendo sofrer aqueles que fazem a vontade de Deus praticando o mal contra nós, façam eles uma experiência deste mesmo amor. Na segunda leitura, vemos o convite que Deus nos faz de permitirmos também que as pessoas experimentem o amor de Deus, não da primeira forma como na primeira leitura, mas de um outro modo. Através das injúrias, das ofensas, do mal que praticam conosco, posso experimentar, por meio da nossa mansidão, do nosso respeito, da nossa boa consciência, diante de todas as difamações, de tudo aquilo que nos fazem passar, essas pessoas têm a oportunidade de experimentar a vergonha por nos ultrajar devido ao nosso bom comportamento, bom procedimento em Cristo. Sim, porque seguir Jesus leva reações, muitas vezes, agressivas contra nós, mas, na verdade, não contra nós, contra o próprio Cristo, que nos leva a viver segundo a vontade de Deus. E o mundo e o demônio suscita, desperta uma grande raiva quando nos vem, assim, dando um bom testemunho, manifestando a glória de Deus. O mundo quer apagar a luz de Cristo, mas o Espírito Santo vem em nosso socorro, nos faz agir, como eu dizia, repetindo a palavra de Deus, com mansidão, respeito e boa consciência. É aqui que o Espírito nos defende. Dentro de nossa experiência de dificuldade, nas nossas fragilidades, Ele nos defende, nos apoia, se torna, então, o nosso consolador. Querido irmão, querida irmã, pedindo ao Senhor a graça de experimentarmos a alegria da sua ação em nossa vida, e, ao mesmo tempo, dando um testemunho deste grande amor às pessoas, permitindo que elas experimentem a mesma alegria, e de modo especial, muito especial, agindo de uma forma adequada, correta, com mansidão e boa consciência, diante daqueles que nos atacam pelas nossas virtudes, bom comportamento por causa de Cristo. Que todos conheçam as maravilhas de Deus, sobretudo a presença amorosa e bendita de uma ação atuante do Espírito Santo em nossas vidas. Este desejo do Espírito Santo, que vai dizer Jesus no Evangelho, não apenas Ele iria, pedindo ao Espírito Santo, favorecer que o Consolador permanecesse junto de nós, como também dentro de nós. O Espírito Santo que age, e o Espírito Santo que age, manifestando as maravilhas das obras divinas, como também dentro de nós, nos consolando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.